Ao ver uma espécie de arco-íris em volta do sol, a Luana correu para registrar a imagem. Eu fiquei surpresa com esse fenômeno natural aqui na cidade de Anápolis. É uma surpresa muito grande. Muitos moradores de Anápolis foram surpreendidos na manhã desta sexta-feira ao olhar para o céu e ver um círculo ao redor do sol. Quando eu saí eu vi uma espécie de arco-íris ao redor do sol. É um fenômeno raro, um fenômeno óptico que acontece uma vez a cada 5, 10 anos, que chama muita atenção pela beleza e justamente por ser raro. O fenômeno pôde ser visto em várias cidades de Goiás. Segundo especialistas, este é um halo solar, que aparece quando a luz do sol atravessa cristais de gelo presentes em nuvens muito altas, provocando um efeito luminoso. Está bem longe do sol, mas está muito longe da terra, a 17 quilômetros de distância da terra. É onde você tem ali a dispersão de cristais de gelo, aonde a luz branca do sol, ao colidir com esses cristais de gelo, formam aquele colorido do arco-íris. O halo solar ocorre mais em épocas chuvosas. O fenômeno luminoso durou pouco tempo, mas foi o suficiente para deixar muita gente encantada. A Cleide ficou encantada ao ver pela primeira vez esse fenômeno da natureza. Foi esplêndido, foi assim, algo maravilhoso mesmo.